É que Meron Carson? Amostra de fé, sei como é Chega de boa, mas fica à toa Dá um sermão que não tem noção Acaba assim, acomodadinho Leva tudo, eu fico muda Mana quebra tudo, leva a vida Para a rua, já tô na lua Pensa bem, me leva além E joga nessa só quem tem Abusadamente eu fico zen Malemolente, pensa e vem Para e joga, anda logo Que a hora é agora Que a hora é agora É que Meron Carson? Amostra de fé, sei como é Chega de boa, mas fica à toa Dá um sermão que não tem noção Acaba assim, acomodadinho Leva tudo, eu fico muda Mana quebra tudo, leva a vida Para a rua, já tô na lua Pensa bem, me leva além E joga nessa só quem tem Abusadamente eu fico zen Malemolente, pensa e vem Para e joga, anda logo Que a hora é agora Que a hora é agora É que Meron Carson? É a hora É a hora É a hora Pensa bem